Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês as regras de Yortown. Yortown é o terceiro livro jogo, ou quadrinho jogo, que a Mandala está trazendo para o Brasil. Ele originalmente foi produzido em francês pela Macaca Ediciones e distribuído pela Blue Orange e a Mandala traduziu e trouxe aqui para o Brasil o terceiro livro e até agora é o mais complexo livro jogo ou quadrinho jogo que eu vi, ok? É muito interessante. Ele conta a história de você, esse cara aqui que está chegando na cidade e você acaba se tornando prefeito da cidade e você vai ter que administrá-la, ok? Então ele tem um monte de reviravoltas e uma série bem complexa de coisas que você pode fazer ao longo do jogo. O jogo é do Shunki e o tal de 2D aqui que desenhou as ilustrações dele, ok? Bom, como nos demais livros de jogos o que acontece é que você vai começar a história chegando na cidade, ok? E logo no começo aqui você está procurando trabalho e você vai chegar aqui numa página em que você tem três possibilidades de trabalho, ok? Então você tem o bartender aqui que oferece o mineiro que você segue para o número 20, o xerife para o 167 e o coveiro para o 323. E a partir daí você que decide o que acontece. Então você sempre vai procurar os números aqui e vai seguir para a página para onde você quer ir, ok? Então, por exemplo, eu poderia ir aqui para o 20 falar com o mineiro e aí você vê o que acontece. Você vai para o quadrinho 20. O quadrinho 20 é que o mineiro está contando as pepitas e você já tem uma opção. Eu posso parar e para falar com ele, daí eu vou para 305 ou espero ele terminar e vou para 264 ou eu desisto isso aqui e volto para a página 7 para escolher algum outro emprego. Então, o início da aventura ele é introdutório, ele não tem nada que você precise das regras no início da aventura, ok? Até o momento em que você vai se tornar o prefeito. A partir daí você vai criar o seu jogo. A parte muito interessante desse jogo aqui é que, além de você pegar esses números óbvios que estão escritos aqui nos quadrinhos, ou que estão como, por exemplo, aqui na mesa, na página 7, você vê os números bem óbvios aqui, existem números escondidos e bem escondidos no meio da ilustração. Existem números bem difíceis de serem achados, então você tem que prestar muita atenção nos quadrinhos para tentar descobrir quais são esses números, ok? Bom, a partir do momento que você torna-se prefeito de Your Town, você vai ter que saber algumas coisas. A primeira delas é o quadrinho principal seu, é o quadrinho 88, que é um quadrinho que mostra você na prefeitura com o mapa da região ao redor de Your Town. A cidade fica aqui no 2-2-2, ok? E esse mapa está reproduzido maior aqui. Agora eu vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte, se vocês forem jogar esse jogo a sério, eu recomendo de verdade que vocês pegam e baixem esse mapa lá do site da Mandala, eu vou colocar o link aqui, tanto esse mapa quanto a Folha de Aventura vocês baixem de lá, porque vocês vão rabiscar bastante, tanto aqui quanto aqui, ok? Bom, então você vai ver, você vê esse mapa aqui, esse mapa é exatamente o que está aqui na parede dele, a cidade de Your Town está aqui, ok? E esse é o quadro para o qual corriqueiramente você vai retornar para esse quadro ao final das explorações que você vai fazer, ok? Bom, sobre construções, a primeira coisa importante que você tem que saber é o seguinte, existe aqui, logo antes da Folha de Aventuras, existe uma lista de construções, então tem todas as construções que você pode colocar em Your Town. Então você diz aqui, qual é a tua construção, por exemplo, uma casa pequena ocupa um espaço, um quadrinho, uma casa média ocupa dois quadrinhos, uma casa grande ocupa um quadrado de quatro quadrinhos, ok? Ela diz aqui quantos habitantes que ela comporta, e estes habitantes, eles chegam assim que você constrói essas três construções aqui em cima, são as que trazem habitantes para você. Então assim que você constrói uma dessas aqui, você vai receber esta quantidade de habitantes. Aqui está o custo da construção, então, por exemplo, uma casa pequena custa 150, já uma casa grande custa 500, e cada construção vai te dar um ganho mensal, que está aqui em ganhos diversos. Então, por exemplo, uma casa pequena que você construa vai te dar 50 por mês, uma casa grande vai te dar 200 por mês. Além disso, várias construções dessa segunda divisão aqui, várias delas têm bônus. Os bônus, eles acontecem imediatamente no momento em que você constrói, ok? Então, por exemplo, uma fazenda pequena vai te dar mais cinco de comida, de alimento. Além disso, você pode ter pré-requisitos. Por exemplo, uma casa grande, para você poder construir uma casa grande, você tem que ter cinco casas pequenas, ok? Ela não substitui, isso é só pré-requisito, você já tem que ter cinco casas pequenas para poder construir uma casa grande. Além disso, imediatamente quando você constrói, você ganha uma quantidade de satisfação. Por exemplo, uma casa grande vai te trazer dois de satisfação. Maravilha, não está fazendo ainda muito sentido, mas agora é porque primeiro eu quero explicar como é que funciona a colocação das casas. Depois eu já vou explicar aonde você vai colocar essas estatísticas, ok? Então, voltando aqui ao mapa, você vai ver que aqui já existem algumas construções. Então, aqui você tem o coveiro, o xerife, o engenheiro, o saloon, ok? Quando você construir uma outra casa, você simplesmente vai pegar e circular ela aqui, marcar que você está construindo uma casa. Então, por exemplo, se eu construísse uma casa grande, eu poderia marcar esses quatro quadradinhos aqui e escrever casa grande ali, pequenininho, para saber que é uma casa grande que eu construí ali, ok? Agora, existe uma regra extremamente importante. Aqui no quadrinho 339, você vai chegar nele eventualmente, você vai ver que a história vai te levar para ele logo que ela começar, ok? Ele mostra que você não pode travar uma casa sem uma estrada, ok? Então, você tem que deixar uma construção com alguma saída para uma rua, ok? Que é um quadrinho que esteja vazio e leve aos demais. Ou seja, você tem que, conectando ruas, levar a todas as casas. Nenhuma casa pode ser casa sem uma rua, a qual não possa ser levada até outras casas. Além disso, você só vai poder construir no início do jogo, nesta área da cidade aqui. Porque as demais áreas, C, H, E, G, B, elas não pertencem ainda à Your Town. E justamente através da exploração delas é que, eventualmente, e dependendo das tuas escolhas, vai poder ser anexada à cidade e você vai poder construir nela. Então, no início do jogo, você tem um espaço limitado. Além disso, você vive em uma cidade bastante moderna. Não importa onde você esteja na aventura. Você pode estar longe da cidade, no meio de uma exploração, por exemplo, da área B ou da área C. Não importa onde você esteja no meio da aventura. Se você tiver o dinheiro para construir alguma construção, ou seja, por exemplo, para construir uma casa pequena você tem que ter 50. Se você tiver esse dinheiro, você pode fazer a construção, não importa onde você esteja na aventura. E a construção é instantaneamente terminada. Instantaneamente é colocada no tabuleiro. Porém, uma vez você desenhou a construção lá, você não vai poder mais movê-la. Então, ao longo da aventura, se você se deparar com algum pré-requisito, por exemplo, chega lá para frente, você encontra alguém que diz assim, Se você tiver uma prisão na sua cidade, você pode ir para tal lugar, se não vai para tal lugar. Você pode imediatamente, antes de realizar isso, mandar construir a sua prisão na cidade, aquele pré-requisito que seja, se você tiver o dinheiro e você puder construir dentro do limite das áreas que você já adquiriu para a cidade. Bom, isso dito, vamos para a Folha de Aventuras. A Folha de Aventuras é onde todas as estatísticas do jogo vão ser contabilizadas. O teu dinheiro em caixa é o dinheiro que efetivamente você tem. No início da aventura, assim que você chega em Yorktown, antes de você virar prefeito, você tem cinco dinheiros. E, dependendo das decisões que você faça já no início da aventura, você vai começar com um capital inicial diferente. Pode ser maior ou pode ser menor. Mas você já vai ter um dinheiro em caixa. Aqui na seção de lucros mensais, você vai anotar justamente os lucros provenientes, por exemplo, de construções. Ok? Então, cada construção tem aqui os ganhos diversos delas. Na maioria dos casos são ganhos positivos. Porém, existem algumas construções, por exemplo, a Câmara Municipal ou o Escritório Grande Xerife, que dão pontos negativos. Ok? Então, você tem que contabilizar quantos pontos, quantos dinheiro mensal você vai ganhar e você vai colocando aqui em lucros mensais. Então, cada vez que um mês se passa, você vai anotar aqui quanto você vai ganhar naquele mês. Já vou falar sobre os meses. Habitantes. Você já começa com cinco habitantes. Já estão marcados aqui cinco habitantes. Que são você mesmo, o xerife, o engenheiro, o coveiro e o dono do saloon. Ok? E esses cinco habitantes você nunca, você nunca vai perder durante a aventura. Então, você tem cinco habitantes que você vai começar com eles e você nunca vai poder ter menos. Porém, à medida que você vai fazendo construções que tragam habitantes, que são essas primeiras aqui, você vai anotando a maior quantidade de habitantes aqui. Ok? Habitantes de prestígio são uma subcategoria dos habitantes. Vários eventos ao longo da partida vão te dizer que um habitante de prestígio chegou na cidade. Eventualmente, por exemplo, o teatro também te traz habitantes de prestígio. Porém, o mais comum é que os habitantes de prestígio cheguem devido a ocorrências ao longo do jogo. E aí ele vai avisar para você. Olha, você ganhou um habitante de prestígio. Sempre que você ganha um habitante de prestígio, você vai anotar que ele é um habitante de prestígio, mas você também vai anotar ele como um habitante normal. Ele é um habitante normal, porém ele também contabiliza como um habitante de prestígio. Aqui é o quadro da satisfação. A satisfação, cada construção que você tenha, vai te trazer algum ponto de satisfação. Além disso, existem várias situações ao longo do jogo que vão melhorar ou piorar a sua satisfação com os habitantes de your town. A satisfação, ter uma boa satisfação tem vantagens e desvantagens. Ter uma má satisfação tem vantagens e desvantagens dependendo de como a sua própria aventura vai caminhar. Então não existe é bom ter mais ou é bom ter menos. Vai depender muito de como você vai jogar. Bandidos procurados, após você começar o jogo, pode ser, dependendo de como a aventura andar, pode ser que você se depare com um cartaz mostrando bandidos procurados. Se você, ao longo da sua aventura, encontrá-los dentro da aventura, você pode dizer que prendeu eles e aí você marca aqui quantos bandidos procurados você prendeu. Moedas de ouro e ferraduras, eu vou explicar juntos. Moedas de ouro e ferraduras. Isso é um desenho de uma moeda de ouro ou de uma ferradura que você vai poder encontrar ao longo da partida escondido no meio do desenho dos quadrinhos. Se você encontrar uma ferradura ou uma moeda de ouro, você marca aqui e aqui. Isso aqui vai te trazer pontos adicionais no final do jogo. Já vou falar sobre o final do jogo. Os tesouros são tesouros escondidos. Ao longo da aventura, você vai se deparar com vários tesouros escondidos e vai ficar bem óbvio que ele é um tesouro escondido. Se você se deparar com um tesouro escondido e conseguir encontrá-lo ou decifrá-lo, você vai marcar aqui, existem dez, você vai marcar aqui quantos você conseguiu. Isso também vai te trazer uma estatística diferenciada no final do jogo. Anotações diversas são o seguinte, você vai poder ao longo da aventura anotar o que você quiser, qualquer coisa que você queira, qualquer anotação adicional que você queira ao longo da partida. Além disso, você vai encontrar diversos objetos espalhados pela cidade. E você vai poder, a menos que você esteja, por exemplo, dentro da loja de ferragens, que você vai ter que comprar, eu já vou falar sobre ela, você vai poder pegar e carregar o que você quiser. Existem objetos que eventualmente vão ser úteis para você, mas você nunca sabe quais quinquilharias que você vai estar carregando a troco de nada. Somente um detalhe é que esses objetos que você vai carregar, a regra diz que você tem que escrever eles aqui e você não pode usar uma folha adicional. Então você teria esse espaço para escrever tudo o que você está carregando. Então escreva com uma letra bem pequenininha, se você quiser carregar mais. Acabou o espaço, você pode largar alguma coisa, apaga e escreve uma nova em cima. Porque senão você poderia simplesmente pegar e anotar tudo o que existe, sempre você estaria com tudo. Não é assim. Então você tem que pegar e olhar e, por exemplo, eu vi uma garrafa de uísque, vou anotar que eu estou levando. Ou eu vi uma pedra, eu vou anotar que eu estou com uma pedra. Pode ser útil? Pode não ser. Só o teu destino em Hortam é que vai dizer. Aí existe uma coisa bastante interessante que são as relações. Dependendo dos acontecimentos, você vai anotar aqui qual a pessoa e se você tem relações neutras, boas ou ruins. Você marca se você tem relações boas, neutras ou ruins com aquela pessoa. E isso pode disparar eventos na cidade. Então, por exemplo, você pode perguntar, se você tiver uma relação boa com o coveiro, faça tal coisa. Se não, vá para tal quadro. Ok? Então você anota aqui todas as pessoas com quem você tem alguma relação. Muito bem. Aí a gente vem para trabalho. Trabalho é o seguinte. As construções que não trazem habitantes, que são as demais aqui, normalmente elas necessitam de trabalhadores para estarem funcionando. Ok? Então, por exemplo, uma fazenda pequena precisa de um trabalhador. Já um mercado, por exemplo, precisa de cinco trabalhadores. Ok? No início do jogo, você tem cinco trabalhos. Prefeito, engenheiro, salum, xerife e coveiro para os cinco habitantes. Mas ao longo do jogo, você pode ter construções que tenham mais trabalho do que habitantes. Ou você pode ter mais habitantes do que trabalho. Não é obrigado você ter uma equivalência entre os dois. Porém, ter mais trabalho do que habitantes tem vantagens. Você pode, eventualmente, chamar habitantes, dependendo do que acontecer no jogo, chamar habitantes para a sua cidade. Ou, se você tiver menos trabalho do que habitantes, eventualmente pode acontecer de você ter uma perda da satisfação, porque nem todos estão trabalhando em your town. Ok? Então você tem vantagens e desvantagens. Agora, comida, que é a próxima estatística, essa tem que ser equivalente. Você começa o jogo com cinco comidas e você nunca vai ter menos do que cinco comidas. E essas cinco comidas são para os cinco habitantes que existem no início do jogo. Agora, a partir do momento que você tiver novas construções, casas e casas grandes que vão trazer habitantes, você sempre tem que ter comida suficiente para todos os habitantes. Se você tiver menos comida do que habitantes, você vai perder os habitantes até que a comida esteja equiparada com os habitantes. Então, não adianta eu construir uma casa que vai me trazer um habitante se eu não tiver uma comida a mais, pelo menos, para aquele habitante. Porque aquele habitante nem virá. E, se a casa já estiver construída e eu conseguir depois a comida, o habitante não volta. O habitante que saiu por causa de falta de comida não retorna. Ok? Então, tome muito cuidado com comida. Como é que você consegue comida? Bom, basicamente aqui existem construções, por exemplo, fazendas, que dão como bônus mais comidas. Ok? E existem também eventos ao longo do jogo que podem te trazer mais comida. Porém, cuidado, porque existem eventos ao longo do jogo que podem tirar a tua comida também. Segurança é um outro fator interessante. Existem várias construções que melhoram a segurança e existem vários eventos que melhoram ou pioram a segurança. No início do jogo você começa com 10 pontos de segurança e você pode ter, no máximo, 32 pontos de segurança. Ter mais ou menos segurança também tem vantagens e desvantagens. E uma coisa interessante. Por que é que a segurança não está marcada? Já que comida está marcada, trabalho está marcado e habitantes iniciais já estão marcados. Por que? A segurança, você vai marcar os teus 10 de segurança que você tem no início do jogo. Porém, você pode melhorar ou piorar a segurança. Ok? Então, ela é variável tanto para cima quanto para baixo. Você pode ter menos do que os 10 iniciais de segurança. Já saúde e escolaridade você começa com zero. Você não começa com nada. E existem construções que vão melhorar tanto a saúde quanto a segurança. E da mesma forma como o resto das grandes partes das estatísticas aqui, dependendo do que você tem, você vai ter vantagens ou desvantagens. Ok? Cartuchos é o seguinte. Você começa o jogo com uma pistola. E 10 cartuchos. E em Hortown existem apenas um único tipo de cartuchos que serve para espingarda, pistolas e todas as armas de fogo que existem. Então o cartucho vale para qualquer arma. Você vai começar com 10. Cada tiro que você der, você vai gastar um cartucho. E eventualmente você vai conseguir cartuchos no meio do jogo em eventos. Ou você pode comprar novos cartuchos lá na loja de ferragem. Como eu já falei, já vou falar sobre ela. E aqui por último são os meses. Como no quadrinho 19, cada vez que você vê um símbolo de reloginho aqui, passou um mês. O que você vai fazer é, se passou um mês, você imediatamente para a aventura. Marca onde você está. Vem aqui para trás. Marca que um mês se passou. Verifica seus lucros ou perdas mensais. E faz o update do dinheiro em caixa. Então tudo que você lucrou ou teve que pagar devido aos lucros mensais, você vai mudar aqui no dinheiro em caixa. E aí você volta para o quadrinho onde você estava. Além disso, sempre. Sempre que você retornar ao quadrinho 88, que é o seu escritório, que é o seu ponte de partida. Sempre que você retornar aqui, um mês se passou também. Independente de, durante aquela aventura, um mês ter passado. Então, independente de, se no meio da sua exploração um mês se passou, assim que você volta ao quadrinho 88, um novo mês se passou. Além disso, existem algumas coisas interessantes. É o seguinte. Primeiro, a partir do terceiro mês, a partir do terceiro mês, sempre que na sua aventura, como no quadrinho 9, você encontrar um símbolo aqui, uma letra, dentro de uma estrela, vai estar acontecendo um evento especial em your town. Ok? E o que você vai fazer é que você vai parar imediatamente onde você está e ver qual é o evento. Os eventos estão no quadrinho 102. Então, você vai, por exemplo, o F, você vem aqui na letra F e lê qual é o evento. E, em seguida, você volta para onde você estava. E, a partir do quarto mês, sempre que um mês se passar, independente de onde você esteja, sempre que um mês se passar, você vai ter que ir para 267 para consultar o engenheiro. O engenheiro vai dar uma série de construções aqui que você vai poder escolher dentre esses temas de qual você quer tratar. Ok? Só tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, se ele for falar, por exemplo, sobre um cemitério. Se você não tiver essa construção, você não vai poder escolher ela. Então, se você não tiver um cemitério, você não vai poder tratar com um engenheiro sobre o cemitério. E você trata um único assunto por mês. Isso a partir do quarto mês até o décimo segundo mês. Quando você chegar no décimo segundo mês, você termina de fazer todas as atualizações do seu décimo segundo mês, e aí passou o seu ano como prefeito, você vai para 204, onde você vai ver se você foi um bom prefeito ou não. E aí vai ter uma série de critérios nos quais você vai pontuar dependendo de como você foi na aventura. E você vai ver qual é o seu destino, o quão bem você administrou your town. Duas coisas a mais que eu tenho que explicar para vocês é que quando você vem para 88, se você construir uma loja de ferragens, você vai poder ir quantas vezes você quiser para o quadrinho 312, que é a loja de ferragens. Você vai lá, você vai ter objetos que podem ser comprados, que são os que estão em azul, e você tem objetos que ela quer, que são os que estão em verde. Então se você tiver os objetos que ela quer que estão em verde, você pode vender para ela pelo valor mostrado. Se você quiser comprar qualquer objeto em qualquer quantidade azul, você pode comprar dela pelo valor indicado. Existe mais uma coisa importante. Se você perder a sua arma ou se você acabar a sua munição, você pode, de qualquer lugar da aventura, de qualquer lugar da aventura, vir para o quadrinho 312 para comprar arma ou cartuchos novos. Só que existe um porém. Se você fizer isso partindo de qualquer lugar da aventura, que não seja o quadrinho 88, que é o seu escritório, e obviamente você só vai poder vir aqui se a loja de ferragens estiver construída, se você partir de qualquer outro quadrinho que não é 88, você perde um mês por fazer isso. Então, compensa de verdade você esperar para vir na loja de ferragens quando você voltar para a Yorktown. Porque perder um mês da aventura significa que você mais próximo vai estar do final dela e menos tempo vai ter para explorar ou para desenvolver melhor Yorktown. Além disso, sempre que você voltar de uma aventura, ou seja, você retornar para o 88, porém, retornar para o 88 provém vindo de uma aventura, ou seja, de uma exploração, você vai poder ir para o quadrinho 222, que é a cidade, e aqui existe uma série de opções para você fazer. Porém, existe um limite. Você só vai poder vir para esse quadrinho cinco vezes na partida inteira. E, de novo, somente se você estiver retornando para o 88 vindo de uma aventura. Ou seja, se eu, por exemplo, vier aqui no 240 e realizar alguma coisa com esse personagem, eu, ao final do que eu tiver que fazer com esse personagem, eu vou voltar para o 88. Mas não foi uma aventura. Então eu não posso pegar e, imediatamente, retornar para o 222. Além disso, quando você começar a aventura, você vai ser instruído a vir para esta parte aqui das regras. E essa parte das regras vai te dizer qual é o objetivo seu. Ok? A quantidade de estrelinhas depois do objetivo diz quão difícil ele é de ser realizado. Ok? Então você vai marcar qual o objetivo e se você conseguir realizar este objetivo até o final do 12º mês, ou seja, até o final da aventura, antes de ir para a pontuação, você vai pegar e realizar toda a pontuação que vai contar com uma série de coisas que você não tem nem ideia do que são ainda e você só vai saber quando chegar lá no final, exceto o objetivo. E, se você realizou este objetivo, você vai pegar a pontuação total que você fez conforme as regras lá de final do jogo e multiplicar pela quantidade de estrelas deste objetivo realizado. E isso vai te dar a pontuação total. Bom, além disso, como se isso já não fosse bastante, já extremamente complexo para um quadrinho jogo, você ainda tem umas coisas mais interessantes ainda. Se você vencer esta partida, dependendo de como você vencer, você vai desbloquear um modo completamente novo de jogo. O novo modo, você vai passar pela aventura de um jeito diferente, de um jogo realmente diferente. E, mesmo sabendo como você joga, mesmo você já ter jogado uma ou duas vezes, você vai poder jogar de novo para tentar um objetivo mais complicado ou para tentar uma pontuação melhor. Porque, cada vez que você joga, alguma coisa vai mudar e os efeitos eventualmente são em cascatas dependendo de como está a tua cidade naquele momento. Então, você tem uma variabilidade, uma variabilidade muito grande no jogo. Então, você vai poder jogar este jogo aqui várias e várias vezes antes de você realmente saber como se ganha. E, basicamente, isso é Your Town. Como eu já falei, ele é o terceiro quadrinho jogo que a Mandala está trazendo para o Brasil dos quadrinhos jogos que a Macaca Edições ou a Blue Orange publicou lá fora. Ok? Eu sei que a Mandala está trazendo mais. Espero que traga todos porque é um melhor do que o outro. A partir de 10 anos, já consegue jogar. Se você souber ler, você já consegue jogar este livro-jogo. Porém, se você tiver menos do que 13 anos, daí tem uma recomendação, se você tiver menos do que 13 anos, você pode desconsiderar os eventos que são aquelas quadrinhos com letra dentro. Ok? E você pode ter munição ilimitada e 500 dinheiros no bolso no início do jogo. Que é para tornar a partida um pouco mais fácil no início para quem tem menos de 13 anos. Ok? Agora, o tempo para você vencer isso aqui. Isso eu não tenho ideia. Demora muitas horas de diversão para você conseguir vencer este livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir o vídeo. E não deixem de se inscrever no canal para não perder vídeos que a gente tem postado regularmente. E dá uma olhada lá na nossa página no Facebook para não perder as novidades do canal. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto ao YourTown, escreve aqui nos comentários do vídeo que eu tento tirar dúvidas para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixem de curtir ele. E se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também dêem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!